Luciene, boa noite a todos, super educada, Luciene. Cassiano, o que você acha da Aura, Aura Minerals, na faixa dos R$ 25? Então, assim, a questão da Aura ali não é tanto a questão da precificação, é muito mais o setor no qual ela está inserido. Eu tenho que, eventualmente, avaliar o ativo, mas dado esse momento que a gente vive, dei preferência para a avaliação de outros ativos que não ela. Por que isso? É uma operação que está bastante vinculada a um ativo que estava precificado, ainda está precificado ali em níveis bem altos, próximo das máximas, isso porque a gente tem, ela é produtora de ouro, mineradora de ouro, a gente tem ali, ouro geralmente se beneficia de momentos mais tensos econômicos e a gente tem aí um conjunto gigantesco de tensões causadas nos últimos 2, 3 anos, desde Covid até risco econômico e por aí vai. E isso daí geralmente leva um pedaço considerável do capital disponível no planeta a alocar em ativos menos arriscados ou considerados menos arriscados, considerados como proteção. Inclusive a questão da inflação um pouco mais alta, acaba atraindo o capital não só para dólar, mas também para ouro, meio que como uma proteção. E isso daí acaba fazendo com que o quê? A gente tenha o ouro, que é justamente o que a operação minera em níveis muito altos. Eu não vejo a manutenção desse nível de precificação de ouro nesses níveis atuais por muito tempo. Então basicamente o que acontece? A gente tem hoje uma operação que está ali com níveis do preço do que ele produz, do que ele minera, em níveis muito altos. Caso da Vale com minério de ferro há pouco tempo atrás. E o que eu imagino que a gente veja à medida que os riscos globais arrefecem é justamente uma redução no preço do ouro, justamente por esse capital desalocado ali e começar a alocar um pouco mais em ativos de risco. Isso acontecendo, a operação vai se ver numa situação de comparativo de um momento onde o que ela produzia, basicamente com custo fixo no curto prazo, onde você tem a mineração, se eu considero curto prazo, sem a questão de renovar a maquinária, nada disso é basicamente o custo de mão de obra e utilização ali do meu maquinário para minerar. E aquilo ali nessa situação hoje com o preço do ouro lá em cima, versus no futuro próximo, o preço do ouro arrefecendo, e por conseguinte a margem dela muito provavelmente espremendo. Então assim, dado que a gente tem inúmeros ativos, inclusive do portfólio, vários deles extremamente descontados, eu não vejo motivo para ter alocação de capital num ativo que está num momento um tanto mais positivo versus o que deve vir nos próximos períodos. Então na minha cabeça não faz sentido. Eventualmente devo avaliar o ativo, nunca cheguei a olhar ela por dentro ali, de avaliar a operação financeira, mas basicamente a dinâmica do setor como um todo não é, na minha visão, das mais atraentes nesse momento.